Dá um like, curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus fala, vai lá contigo E diz, vai ver, oi sumido E se Deus fala, olha teu feed Será que vai curtir, será que vai curtir E se Deus fala, olha seu chato Será que dar um like, sempre que dar um like Dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente E se Deus fala, vai lá contigo E diz, vai ver, oi sumido E se Deus fala, olha teu feed Será que vai curtir, será que vai curtir E se Deus fala, olha seu chato Será que dar um like, será que dar um like Dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente Dá um like, dá um like, e curte o vídeo Compartilha a tua fé, o status de crente Banda Monogel, essa levada a gente adora Até parece que a noite é longa Que até o dia se esqueceu de vir E nessa madrugada eu fio medo E o sofrimento quer me consumir E essa vida nunca fez sentido Sentir ter comigo no meu caminhão E transformei minha decepção Em motivação para continuar Hoje descanso em ti Ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão Por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti Ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão Por isso eu abri mão de tudo E cuida da minha vida, cuida do meu mundo Até parece que a noite é longa Que até o dia se esqueceu de vir E nessa madrugada eu fio medo E o sofrimento quer me consumir E essa vida nunca fez sentido Sentir ter comigo no meu caminhão E transformei minha decepção Em motivação para continuar Hoje descanso em ti Ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão Por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti Ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão Por isso eu abri mão de tudo Hoje descanso em ti Ensina a batida do meu coração Na minha história eu sou o maior vilão Por isso eu abri mão de tudo Vem cuida da minha vida, cuida do meu mundo Vem cuida da minha vida, cuida do meu mundo E tira do teu coração o medo que te faz sofrer Até perder a tua fé sem o amor A noite tem hora a passar O sono não vem ao deitar Tua vida está do avesso Mas o recomeço vai chegar Acredita que Deus tem um lindo plano na tua vida Desce em sinal Desce em sinal Acredita que Deus tem um lindo plano na tua vida Desce em sinal Desce em sinal Essa luta tem dia, tem hora pro ponto final E tira do teu coração o medo que te faz sofrer Até perder a tua fé sem o amor A noite tem hora a passar O sono não vem ao deitar Tua vida está do avesso Mas o recomeço vai chegar Acredita que Deus tem um lindo plano na tua vida Desce em sinal Desce em sinal Desce em sinal Acredita que Deus tem um lindo plano na tua vida Desce em sinal Desce em sinal Acredita que Deus tem um lindo plano na tua vida Desce em sinal Desce em sinal Acredita que Deus tem ouvido o plano na tua vida Desiste não, desiste não Essa luta tem dia, tem hora pro ponto final Conta o manancial, nessa levada a gente adora Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo Conectar-os com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo Conectar-os com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo Conectar-os com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus Na quarentena, faça logo isso, distante das pessoas, não de Cristo Conectar-os com o céu, mesmo isolado, vamos semear o amor de Deus Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Mas que saudade de tudo né filho, até da congregação Esse momento tá tão complicado, mas pra orar não tem rescissão Só quem sabe conhece teu nome E cê vem em toda tua história O passado, o presente, o futuro, sua trajetória E minha casa está à sua espera Mas quem ama espera com pressa Não demora, vem logo, adianta, decida agora E volta, e volta pros meus braços Estão sempre abertos, formados de cruz E volta, volta para casa E volta, volta para casa E volta, volta pros meus braços Estão sempre abertos, formados de cruz E volta, volta para casa E volta, volta para casa E deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Só quem sabe conhece teu nome E cê vem em toda tua história E University E cê vem em toda sua história E cê vem em toda tua história E cê vai em toda tua história Deixa eu ser seu pai, deixa eu ser sua luz E volta, volta pros meus braços Estou sempre abertos, formados de cruz E volta, volta para casa E deixa eu ser seu pai, deixa eu ser sua luz Manocial, nessa levada, a gente agora E por um descuido, você se perdeu A vida é sensível e um homem sem Deus não vale nada Feitar do teu jeito, já viu no que deu Estrada sem humor, você se perdeu E volta pra casa E você pode até tentar Não demora, vem logo ter a festa quando você voltar Você não é super herói E acha que pode se virar sozinho Talvez se ache forte E pensa que tem tudo e nem lembra de Deus Você pode até tentar Não demora, vem logo ter a festa quando você voltar E por um descuido, você se perdeu A vida é sensível e um homem sem Deus não vale nada Feitar do teu jeito, já viu no que deu Estrada sem humor, você se perdeu E volta pra casa E você pode até tentar Não demora, vem logo ter a festa quando você voltar Você não é super herói E você acha que pode se virar sozinho Talvez se ache forte E pensa que tem tudo e nem lembra de Deus Você pode até tentar Não demora, vem logo ter a festa quando você voltar Vem logo no céu Nessa levada a gente adora Então, vem logo ter a festa quando você voltar Obrigado.